A adequação para o animal, ela é muito variável, porque cada um vai apresentar um padrão. Então, por mais que todos os anos, dermatologista, eu sei que esse shampoo aqui da linha dermatológica traz bons resultados, pode vir em algum momento em algum animal que não vai responder, como acontece. Ah, o shampoo da Lerlé, isso é maravilhoso, mas tem animal que não responde. Então, a visualização do tutor em cima do próprio teste é superior a qualquer coisa que seja dita, entende? Então, a tua observação em cima dela vai ser superior a tudo, porque tu tá vendo resposta. Esse veterinário, por mais que ele seja bem estudado e etc, ele não tá todos os dias com ela. Quem tá vendo desconforto é você. Então, esse desconforto, ele precisa ser sanado pra ontem, porque tu sabes que a alergia não dá tempo. É o tempo todo ali, ó, relógio contando, relógio contando. Então, a gente não tem tempo. Então, se funciona, ótimo. Agora sim, é uma coisa que tu usou no passado, ela já teve um monte de coisa que aconteceu e agora, na próxima vez que tu for usar, pode ser que não responda mais tão bem. Então, te aconselho a comprar produtos menores, com quantidades menores e fazer teste diária. Todo e qualquer produto que tu for inserir na rotina da Maia, tu tens que fazer teste diária. Isso é muito importante. Porque se tu passa no banho inteiro e dá problema, como é que vai fazer pra resolver? Então, a gente tem que observar de forma restrita pra ter segurança de testar.